Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Cumprimento a toda esta amada igreja, na paz do Senhor Jesus Cristo. Convido você para abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 16. Atos 17, a partir do verso 16. Após a leitura deste texto, eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem, para você acompanhar a exposição do texto. Atos 17, 16, eu estou seguindo a versão Ara, se você puder botar Ara, se você tiver, muito obrigado, Ara, Almeida, revista atualizada. Está escrito o seguinte, enquanto Paulo os esperava em Atenas, ele está se referindo a Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, O que quer dizer esse tagarela e outros? Parece pregador de estranhos deuses? Pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao areópago, dizendo, Poderíamos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes, de outra coisa, não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo e a quem a todos da vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura, tateando, possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns dos nossos poetas também têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles, outros mais. Amém. É do conhecimento de todos vocês, com certeza, que o apóstolo Paulo foi o grande desbravador do reino de Deus. O grande bandeirante da fé. O homem que percorreu os mais longínquos rincões do Império Romano, plantando igrejas. nas províncias da Galáxia, da Macedônia, da Caia, da Ásia Menor. Ele estava agora fazendo a sua segunda viagem missionária, depois de já ter sido açoitado em praça pública em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, e precisa chegar às pressas em Atenas, deixando para trás seus colegas de Ministério, Silas e Timóteo. E ele chega agora a Atenas, a capital intelectual do mundo. A cidade mais aspergida pela luz do conhecimento. A cidade dos grandes luminários do saber humano, dos grandes pensadores, dos grandes filósofos. A terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. De homens que encheram bibliotecas com o seu conhecimento e com a sua erudição. O que é curioso, é que o verso 16, nos informa que enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo em Atenas, o seu espírito se revoltou, por causa da idolatria dominante na cidade. A ideia de dominante, é que a cidade estava debaixo de ídolos. sob o governo e a influência dos ídolos. O que me traz quase que um constrangimento, é que na cidade mais culta do mundo, Paulo encontra a mais tosca ignorância espiritual. Pessoas que tinham uma mente iluminada pelo conhecimento humano, mas que não tinham nenhum discernimento das coisas de Deus. E eu creio que isso se repete ainda hoje. Você pode ir hoje a Harvard, ao Yale, a Colômbia, a USP, e talvez nesses centros do saber humano, você vai encontrar também uma tosca ignorância espiritual. Pessoas que sabem decifrar os segredos da ciência. Pessoas que penetram nas profundezas das artes, mas que não enxergam um palmo na frente do nariz do que tange as coisas espirituais. Para vocês terem uma ideia, no tempo que Paulo visitou Atenas, Plínio chegou a dizer, que havia mais de 30 mil estátuas dedicadas aos deuses em Atenas. Era uma floresta de deuses, de altares, de templos, de santuários, dedicados aos ídolos. Suetônio chegou a dizer que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que encontrar um homem. isso levou o Diógenes a satirizar com os atenienses, saindo a pleno meio-dia, só o apino, com a lanterna acesa nas mãos, procurando atentamente alguma coisa. Quando alguém lhe perguntou, o que você procura Diógenes? E ele respondeu, eu procuro um homem, porque nessa terra só tem deuses. mas Paulo não apenas tem o seu espírito revoltado com isso, por causa da idolatria dominante na cidade, ele fez alguma coisa, o que não adianta ficar revoltado e não fazer nada. O versículo 17 diz que por isso, por essa causa, por essa razão, em virtude disso, ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Eu não sei se você já parou para perguntar, porque sempre que Paulo chegava numa cidade, em havendo lá uma sinagoga, era o primeiro lugar que ele visitava. Por quê? Quem frequentava a sinagoga? Primeiro, os judeus. Segundo, os gentios piedosos, ou seja, pessoas que não eram judias, eram gentílicas, mais convertidas ao judaísmo. Essas pessoas tinham algo em comum, elas acreditavam no Velho Testamento. Então, qual era o papel de Paulo aí numa sinagoga? Era provar para essas pessoas que o Messias que o Velho Testamento anuncia é Jesus de Nazaré. Então, era uma espécie de ponte de contato para o evangelismo. mas Paulo não apenas está lá dissertando, provando, argumentando com os judeus e os gentios, mas diz o versículo 17 que ele também está na praça todos os dias, todos os dias entre os que se encontravam ali. Ou seja, Paulo não era um missionário portas para dentro, Paulo era um missionário portas para fora. Paulo ia aonde as pessoas estavam. Só que a praça, meus irmãos, para os gregos não é a mesma praça nossa, das nossas cidades hoje, com árvores, com jardins, com bancos. A praça grega era chamada de Ágora e era o local onde os pensadores expunham a sua cosmovisão, apresentavam as suas ideias, grandiavam seus admiradores, traziam seus adeptos para si, como seus discípulos. E Paulo está lá na praça, todos os dias, e está escrito no versículo de número 18, que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. quem são esses? Quem são os epicureus? O que que eles pensavam? Qual era a grande bandeira deles? Os epicureus não acreditavam na eternidade, não acreditavam no juízo final, não acreditavam no céu, não acreditavam no inferno. os epicureus acreditavam que a vida era apenas o breve percurso do berço à sepultura. Então, eles tinham um lema de vida, é preciso curtir a vida, porque ela passa muito rápido, é preciso beber todos os baldes de prazeres que a vida oferece, o lema deles era comamos e bebamos porque amanhã morreremos. e Paulo está lá conversando com essa gente e dizem não, vocês estão errados, tem juízo final sim, Deus já determinou esse dia, Deus já escalou o juiz e Deus já determinou a forma desse julgamento vai ser com justiça, todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus, todos vão ter que dar contas a Deus, ricos e pobres, grandes e pequenos, doutores e analfabetos, religiosos e não religiosos, todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus, então não pense que a vida se limita ao breve percurso do berço da sepultura, todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Deus, mas lá estavam também os estoicos, conforme o versículo 18, quem eram os estoicos? O que eles pensavam? Os estoicos eram panteístas, para eles tudo era Deus e Deus era tudo, eles eram fatalistas, eles acreditavam que você e eu estamos debaixo de um destino cego e implacável e que você nunca pode mudar o rumo da sua história, se fosse hoje, os estoicos abraçariam a teologia de Gabriela Crave Canela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, não tem esperança, não tem saída, e Paulo refluta o pensamento deles, não tem saída sim, porque Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica todos os homens em todos os lugares que se arrependam, há esperança para que ele caiu, há esperança para quem está na sarjeta, há esperança para quem está quebrado, aquele que está cheio de drogas pode ficar liberto, aquele que está vitimado pelo álcool pode ficar sóbrio, aquele pode ser salvo pela graça de Deus, mas enquanto Paulo discute, enquanto eles estão contendendo com Paulo, alguém perguntou assim, o que quer dizer esse tagarela? Essa palavra tagarela na língua grega, foi escrita aqui, era usada para os pássaros que ficavam nos esgotos comendo as sementes, e essa palavra veio a significar aquela pessoa que fala o vento, fala pelos cotovelos, que fala sem saber o que está falando, que joga palavras ao ar, que ele não sabe o que está falando, ele não tem ideias próprias, eles estão achando que Paulo não tem o mesmo cabedal intelectual que eles, igreja, e o que é curioso, é que na terra mais culta do mundo, o pregador do evangelho é um tagarela, o evangelho é coisa estranha, e o verdadeiro Deus é desconhecido, por que que estão falando isso? porque o versículo 18 diz o que Paulo pregava a Jesus e a ressurreição, meus armados, quando o presidente americano John Kennedy foi assassinado em Dallas, seis horas depois, a metade do mundo estava informado da sua morte, Jesus o filho de Deus morreu há dois mil anos, e tem muita gente que não tem ciência desta magna verdade do cristianismo, para eles isso é coisa estranha, coisa estranha, mas, versículo 19 nos informa, que em virtude disso, eles levaram Paulo para o Areópago, o Areópago não era apenas uma formação rochosa, que ficava de fronte ao Partenon, em Atenas, o Areópago era um tribunal, onde os juízes da cidade, precisavam passar pelo filtro da aprovação deles, qualquer nova ideia que era disseminada na cidade, porque na cabeça deles, embora Atenas tivesse um panteão de deuses, mais de 30 mil estátuas dedicadas aos deuses, eles achavam que Paulo estava ali, tratando de inserir nesse panteão, mais duas divindades que eles não conheciam, uma divindade masculina, Jesus, e uma divindade feminina, a ressurreição, então levam Paulo para lá, para uma cariação, para uma investigação mais meticulosa, e o verso de número 19, mostra a razão, poderemos saber que nova doutrina é essa, que ensinas, que doutrina Paulo estava ensinando, versículo 18, Jesus e a ressurreição, o amado dos irmãos, é tão curioso, que as elites intelectuais, são aquelas que têm maior resistência à verdade, os homens que do topo da sua pretensa sabedoria, acham que o evangelho de fato é uma loucura, aliás, ateísmo não é um problema intelectual, ateísmo é um problema moral, essa é a grande tese do apóstolo Paulo em Romanos, o homem não rejeita o evangelho irmãos, porque o evangelho é uma coisa complicada, misteriosa, difícil, que só uma elite intelectual compreende, não, não, Paulo responde que a ira de Deus se revela desde o céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça e a ideia de deter aqui é matar por afogamento, ele não quer a verdade, essa verdade vai mexer com ele, vai deixá-lo desconfortável com a sua auto-segurança, com a sua auto-justiça, então ele rejeita a verdade, porque ele não quer essa verdade, dominando a vida dele, controlando a vida dele, transformando a vida dele, e ele acha que ele é sábio, vira um louco, porque transforma o Deus incorruptível em imagens de homens, de quadrúpedes e de répteis, e o passo seguinte a essa idolatria tosca é a imoralidade, é a depravação moral, então diz o texto que para eles isso é uma nova doutrina, e o verso 20, disposto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vai ser isso, ah que coisa, para muita gente falar de Jesus e falar de uma coisa estranha, mas nós viemos aqui nesta noite para escutar sobre Jesus, seu nome é doce aos ouvidos da nossa alma, o seu nome é o nome acima de todo o nome, é por causa dele que nós estamos aqui, ele é a razão da nossa vida, mas o verso 21 queridos pastores e irmãos que estão aqui nesta noite, me deixam, me deixam envergonhado, confesso, pois está escrito, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades, não alguns, não a maioria, todos os de Atenas, e mais, os residentes, estrangeiros, os turistas, os que trabalhavam ali, os que iam estudar ali, a presença de Paulo em Atenas, falando de Jesus e da ressurreição, foi tão impactante, mexeu tanto com as estruturas da cidade, que toda cidade só sabe falar de uma coisa, que negócio é esse? Que mensagem é essa? Que pregação é essa? Que pregador é esse? Paulo não tinha televisão, Paulo não tinha rádio, Paulo não tinha bíblia impressa, Paulo não tinha jornal, Paulo não tinha folheto, Paulo não tinha zap zap, e a cidade foi profundamente impactada, então, eles querem saber de Paulo, vão acariar Paulo, e o verso 22 é um primor de ensino para nós, vejam como Paulo começa o seu discurso em Atenas, então Paulo levantando-se no meio do areópico, no meio do tribunal, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, Paulo está nos dando uma aula de oratória, de retórica, preste atenção nisso, ele abre o seu discurso, elogiando seus ouvintes, se Paulo começasse o seu sermão em Atenas, como ele terminou o seu sermão, talvez ele fosse escorraçado de Atenas, como foi escorraçado de Tessalônica e Bérea, porque termina o discurso dizendo o seguinte, vocês são ignorantes, mas aí começa elogiando, porquê? Porque precisa ganhar os ouvidos dos seus ouvintes, ele precisa ganhar atenção dos atenienses, isso nos ensina, nos ensina, agora notem, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, pare um pouquinho aqui, Paulo não é um turista, não é um turista, Paulo é um missionário, porque às vezes a nossa postura hoje, irmãos, é de turista, a gente vai, olha e admira, arquitetura, que beleza, que prédio, que templo, que arquitetura, tira uma foto, faz um filmezinho, passa, olha e não observa nada, Paulo diz, passando e observando, os objetos do vosso culto, Paulo era um mantenado, conectado, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois é precisamente esse Deus que vocês não conhecem, é que eu quero anunciar a vocês, porque esse altar estava lá, se havia mais de 30 mil altares em Atenas, porquê esse altar, qual a característica desse altar, o que chamou atenção em Paulo nesse altar, é que os gregos, fabricavam seus deuses, conforme o versículo 29, de ouro, de prata, de pedra, os gregos, faziam templos para os seus deuses, os gregos serviam aos seus deuses, e os gregos tinham muito medo de seus deuses, toda falsa religião bota medo nas pessoas, sabia? Toda falsa religião controla as pessoas pelo medo, mas Jesus veio para libertar do medo, o que que os gregos fizeram? o medo deles, já que existia tantos deuses no panteão grego, era eles esquecerem algum deles, então o que que fizeram? Levantaram um altar genérico, sem rótulo, pensando, se por ventura, nós esquecemos algum deus, ao ver esse altar aqui, ele não vai fuzilar-nos com a sua ira, então Paulo pega esse gancho, para anunciar na capital intelectual do mundo, no maior centro universitário do planeta, o verdadeiro deus que eles não conheciam, a pergunta é, quem é esse deus? E o texto vai responder para nós, em primeiro lugar, versículo 24, esse deus é o deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, oh amados irmãos, é digno de nota que Paulo está falando disso na maior universidade do mundo, é a mesma coisa que Paulo está entrando em Harvard hoje, para dizer, Deus criou os céus e a terra, esse texto vai refutar o pensamento grego, porque o pensamento grego é que a matéria era eterna, não, a matéria não é eterna, eterno só Deus o é, a matéria foi criada e criada por Deus, esse texto vai reprovar a ideia de que o mundo surgiu espontaneamente, a teoria da geração espontânea é falsa, o mundo não pariu a si mesmo, o mundo foi chamado a existência pela palavra onipotente de Deus, esse texto vai reprovar a ideia de que o mundo surgiu por uma mega explosão cósmica, casual, a teoria do Big Bang, ela é falsa, o caos não produz o cosmos, a desordem não produz a ordem, se um rato corresse pelas teclas desse piano eletrônico atabalhoadamente, não arrancaria daí serenato a luar, se eu jogasse para o espaço um bilhão de letras, elas não cairiam como a grande enciclopédia, mas é mais fácil eu acreditar, se eu jogasse um milhão de letras para cima, elas caíssem como a grande enciclopédia, do que eu acreditar, que uma mega explosão cósmica casual, produziu esse universo tão vasto, tão insondável, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos, eu posso lhes garantir uma coisa, é preciso ter mais fé para ser um ateu, do que para ser um crente, pense comigo, pense comigo, por que que nós estamos aqui no planeta terra, que diante do vasto universo é apenas um grão de areia, será que nós acertamos milhares de vezes na loteria, ou tem um plano, na verdade estamos rigorosamente onde deveríamos estar, se nós estivéssemos mais perto do sol morreríamos queimados, se nós estivéssemos mais longe do sol morreríamos congelados, não, não foi o acaso que nos deixou aqui, por as mãos do nosso criador, esse versículo reprova a ideia de que o mundo é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos, quando Charles Darwin publicou o seu livro A Origem das Espécies em Londres, em 1859, a chamada teoria da evolução tornou-se uma verdade científica, entre aspas, pregado nas escolas desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, mas o livro dele, Origem das Espécies, tem mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo, suponhamos, 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 mas não tem evidência das provas, criacionismo não é artigo de fé, não é artigo de religião, é artigo de ciência, o que você e eu criamos pela fé, não é que o mundo foi criado, isso a ciência é a prova, o que você e eu criamos pela fé, é que esse mundo que foi criado e a ciência é a prova, foi criado por Deus, confira o versículo 26 comigo, Paulo diz assim, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, sabe o que Paulo está dizendo? No maior centro acadêmico do mundo, eu creio que Adão e Eva foram personalidades históricas, tem muita gente aí até no meio evangélico, não, 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 Gênesis 1, 2 e 3, não é literal, não é histórico, é uma fábula, é uma lenda, é uma metáfora, é um mito, não, Adão e Eva existiram, eles foram criados, eles são o tronco de onde surgiu toda a humanidade que habita em toda a face da terra, eu quero dizer para você, rapaz, você moça que está na universidade, você não precisa se acanhar, você não precisa se intimidar, de se levantar na sua sala de aula, diante de um professor ateu e dizer, eu creio que Deus criou os céus e a terra, eu creio que de um só, Deus formou toda a raça humana, você não precisa aposentar seu cérebro, para defender essa verdade bíblica, segundo lugar, quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Ele é o Deus da providência, veja comigo o verso 25, na parte B que diz assim, pois Ele mesmo é quem a todos da vida, respiração e tudo mais, versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, sabe o que significa isso? Esse Deus não é apenas transcendente, esse Deus também é imanente, sabe o que significa isso? Ele não só está lá em cima, onde nenhum céu dos céus pode contê-lo, Ele está aqui embaixo com abatido e contrito de coração, Ele é quem dá a vida a você, Ele é quem dá a respiração a você, Ele é quem dá a saúde a você, Ele é quem dá o pão cada dia na sua mesa, Ele é quem dá a inteligência a você, Ele é quem dá a prosperidade a você, Ele é quem dá a salvação a você, Ele é quem dá todas as bênçãos espirituais para você, Dele tudo flui, todas as boas dadas vêm das mãos Dele, Ele é o Deus presente, Ele é o Deus Emmanuel, Ele é o Deus que responde a sua oração, Ele é o Deus que conforta a sua alma, Ele é o Deus que carrega você nos braços, Terceiro lugar, quem é o Deus que os atenienses não conheciam? É o Deus da salvação, da nossa salvação, versículo 18, Paulo pregava a Jesus, 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 Jesus irmãos é o centro da Bíblia, todo o Antigo Testamento apontava para Jesus, todo o Novo Testamento escreve a Jesus, Jesus é tudo nos decretos de Deus, Jesus é tudo no Velho Testamento, Jesus é tudo no Novo Testamento, Jesus é tudo na igreja, Jesus é tudo no céu, Jesus é tudo na eternidade, Ele é tudo em todos, Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, Ele é a porta do céu, Ele é o caminho para Deus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, não há mínima chance de alguém ser reconciliado com Deus, a não ser por intermédio de Jesus, os atenienses não conheciam Jesus, quarto lugar, quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Volte os olhos de novo para o verso 24, sendo Ele Senhor do céu e da terra, Ele é o Senhor, talvez hoje esse texto não cause tanto impacto como naquele tempo, porque naquele tempo, Atenas como o resto do mundo estava debaixo do domínio de Roma, e no domínio de Roma ninguém podia concorrer com esse título, exceto César, eu não sei se os irmãos já pararam para perceber isso, o problema de Roma não é que Roma era intolerante não, Roma não era intolerante, intolerantes eram os cristãos, eu vou explicar porquê, Roma deixava você adorar o Deus que você quisesse, eles tinham muitos deuses, acrescentar mais um no panteão deles, fazia muita diferença não, desde que as pessoas se curvassem diante do imperador César, para dizer César Quirios, César é o Senhor, os cristãos não faziam isso, sabem porquê? Porque os cristãos entendiam uma coisa, só Jesus é o Senhor, e então eram perseguidos, e então eram jogados as feras, e então eram jogados nas fornalhas, e então eram martirizados, quem colocou Jesus nessa posição, o próprio Deus Pai, porque a escritura diz que ele sendo Deus, não julgou como usurpação de ser igual a Deus, antes assim mesmo se exuasiou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, morte de cruz, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, nós temos autoridades constituídas, autoridades constituídas no mundo político, desde um vereador a um senador da república, desde um prefeito ao presidente da república, nós temos autoridades no universo executivo, legislativo e judiciário, nós temos autoridades no universo militar, no universo eclesiástico, embora honremos com a devida honra as autoridades constituídas, mas nós só nos dobramos diante do rei dos reis e do senhor dos senhores, ele é o senhor, ele é quem levanta reinos, ele é quem abate reinos, ele é quem levanta reis, ele é quem faz reis apiarem do poder, o único rei que não será apiado o poder é o senhor jesus cristo, o único reino que jamais se abalará é o reino do senhor jesus cristo, quem é o deus que os atenienses não conheciam? quinto lugar, é o deus que não se confina ou se deixa confinar dentro de santuários feitos por mãos humanas, olha o verso 24 comigo, não habita em santuários feitos por mãos humanas, versículo 25, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, versículo 29, sendo pois geração de deus não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem, que tempo comporta deus? a bíblia diz que ele é transcendente sabe o que significa isso? ele é maior do que tudo que foi criado os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos luz de diâmetro o que significa isso? significa que se você voasse a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra do universo Abraão Kuyper disse não há um centímetro desse universo onde o nosso senhor não possa isso aqui é meu eu estou aqui eu criei isso aqui numa linguagem bíblica nem os céus dos céus podem conter Deus ele não é servido por mãos humanas ele quem serve ele quem dá vida ele quem dá respiração ele que dá tudo mais ele não precisa de mim para eu lá fazer um sacrifício para ele porque senão ele não é Deus não Deus não precisa de você Deus não precisa de mim ele é todo autossuficiente ele quem cuida de nós é nós que precisamos dele esse Deus não pode ser configurado com imagem de escultura seja de ouro seja de prata seja de pedra não 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 esse Deus é espiritual ele é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade quem é o Deus que os atenienses não conheciam sexto lugar é o Deus que dá a oportunidade a todos os homens em todos os lugares a uma mudança de vida versículo 30 não levou Deus em conta os tempos da ignorância mas agora notifica todos os homens em todos os lugares e se arrependa talvez você foi convidado para vir aqui nesta noite talvez você está vindo hoje pela primeira vez num tempo evangélico talvez você esteja num alto defesa no seu coração dizendo assim bom mas eu vou me arrepender de que? eu sou uma boa pessoa sou um bom homem sou um bom marido um bom pai um bom cidadão um bom cristão sou uma boa mulher uma boa esposa uma boa mãe uma boa cidadã uma boa cristã sou um bom filho uma boa filha me arrepender de que? me permita dizer isso você não deve se arrepender apenas do que você fala do que você faz do que você deixa de fazer do que você pensa você precisa se arrepender de quem você é você não é pecador porque peca você peca porque você é pecador uma laranjeira não é laranjeira porque dá laranja ela dá laranja porque é laranjeira a seiva dela leva ela a produzir laranja o nosso DNA está torto por causa do pecado diz a Bíblia em pecado me concebeu minha mãe não há nenhum cidadão deste mundo desde que Adão e Eva caíram lá no Éden exceto Jesus Cristo que entrou neste mundo sem a marca do pecado a Bíblia diz que todos os pecados e destituídos estão na glória de Deus então não há nenhuma pessoa neste mundo dispensada do arrependimento ou você arrepende e vive ou você não se arrepende e morre arrepender e viver não arrepender e morrer não tem outra saída mas por que é isso? por que razão é isso? porque o verso 31 diz que esse Deus é o Deus que é juiz de todos sem exceção está escrito aí por quanto estabeleceu um dia em que a julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos ressuscitando dentre os mortos quem vai comparecer lá? todos grandes pequenos ricos pobres religiosos não religiosos todos e naquele grande dia do juízo diz a Bíblia que os livros serão abertos e não vão ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros e sabe quais serão os quesitos desse julgamento? primeiro as nossas palavras a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos e eu pergunto a você você se lembra de todas elas vamos fazer um checklist já falou mal dos outros alguma vez? já mentiu alguma vez? já falou algum palavrão alguma vez? já contou alguma piada indecente que não devia ter contado mas contou? já espalhou fake news alguma vez? talvez você diga ah mas eu não lembro dessas coisas mais não você não lembra mas está tudo registrado nos anais do tribunal de Deus segundo critério segundo quesito nós vamos ser julgados pelas nossas obras aquilo que você fez seu pai não viu sua mãe não viu seu marido não viu sua mulher não viu seus filhos não viram seus pais não viram seu pastor não viu sua igreja não viu a lei não viu Deus viu você apagou a luz e fechou a porta Deus estava lá terceiro quesito nós vamos ser julgados pelas nossas omissões a Bíblia diz que se você sabe que deve fazer o bem e não faz nisso você está pecando e a Bíblia diz mais maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir e a Bíblia diz mais se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto você é culpado da lei inteira sabem porquê? porque a lei requer absoluta perfeição então nesses quesitos palavras obras e omissão ninguém passa no pente fino de Deus do tribunal de Deus culpados porém teremos que enfrentar um terceiro quesito no julgamento são os nossos pensamentos os nossos desejos íntimos os nossos desejos secretos e aqui a coisa fica complicada porque o único tribunal do mundo que tem competência para julgar foro íntimo é o tribunal de Deus foi por isso que o apóstolo Paulo tratando dessa matéria em Romano 7 chega a conclusão de que ele era miseravelmente um pecador sabe porquê? por causa do décimo mandamento da lei do decálogo o décimo mandamento é diferente dos outros nove em que sentido? os primeiros nove mandamentos são objetivos qualquer pessoa pode acompanhar perceber o décimo mandamento é subjetivo por exemplo não terás outros deuses não farás para ti mais esculturas não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão lembra-te do Senhor para o santificar honra teu pai e tua mãe não matarás não adulterarás não furtarás não dirás falso testemunho tudo isso pode ser visto décimo mandamento não cobiçarás isso é secreto é do coração só Deus vê você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre segundo os pensadores os psicólogos passam pela sua e pela minha cabeça em torno de dez mil pensamentos por dia eu pergunto a vocês quem de nós não tem ou não teria constrangimento de contar a um amigo mais achegado algumas coisas que passam pela sua cabeça eu não sei quanto a vocês que deve ser mais crença do que eu mas de vez em quando eu fui escandalizado comigo meu Deus não sou eu que estou pensando essas coisas bom é provável que você esteja novamente no mecanismo de defesa dizendo o seguinte eu não estou gostando dessa conversa porque na verdade eu sou uma pessoa boa mesmo talvez você esteja até convencido disso então eu vou melhorar a sua situação e colocar você numa posição muito confortável imagine que você está aqui hoje você é a pessoa mais piedosa da cidade Guarulhos do estado de São Paulo do sudeste brasileiro imagine que você é a pessoa mais virtuosa do Brasil imagine que você não peque nenhuma vez durante um dia inteiro nem por palavras nem por obras nem por omissão e dos 10 mil pensamentos por dia você tem 9.997 pensamentos bons só 3 pensamentos pecaminosos por dia você já seria quase um anjo ambulante mas se você tiver 3 pecados por dia no final de um mês você terá 90 pecados quem fez comum aí 90 vezes 12 quanto dá? 1.080 vou redondar para mil se eu tivesse só 3 pecados por dia eu estaria hoje com 65 mil pecados imagine um réu diante do tribunal no seu julgamento e o advogado de acusação e o promotor provarem pelos autos do processo que aquele réu cometeu 65 mil violações da lei qual a condição desse réu? culpado condenado ah mas os tribunais aqui da terra dá-se um jeitinho suborna juiz compra testemunho vende-se sentença o inocente sai culpado o culpado sai inocente mas eu pergunto a vocês quem conseguiria subornar Jesus o reto juiz ele vem julgar com justiça mas eu vou dizer alguma coisa complicada agora para você você não precisaria ter 65 mil pecados para não entrar no céu não se você tiver um único pecado você não pode entrar no céu sabia disso? se entrar um pecado no céu o céu não deixa de ser céu é chocante eu vou dizer agora sabia que só gente perfeita entra no céu? porque se entrar em perfeição lá o céu deixa de ser céu ah pastor mas isso não é justo não porque eu faço só coisa boa aliás eu faço a maioria coisa boa faço uma coisa errada mas a maioria é boa a bíblia diz assim se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto você é culpado da lei inteira sabe porquê? porque o padrão de Deus é perfeição vou ilustrar de uma maneira muito simples imagina que você vai chegar em casa hoje fazer um grande omelete para a família inteira com 10 ovos e quebra os 9 primeiros ovos na frigideira a gema vermelhinha quando você quebra o décimo ovo ele estava podre e caiu lá dentro quanto do omelete você estragou? todo porquê? porque o padrão que você requer é perfeição bom talvez você agora esteja raciocinando assim comigo bom se é desse jeito então pastor eu estou frito e se você pensou assim parabéns é isso mesmo não tem saída você e eu jamais poderemos ser salvos pelos nossos méritos pela nossa religiosidade pelas nossas obras nós não conseguimos impossível porém eu tenho uma boa notícia para lidar o que você não pode fazer o que você não consegue fazer Deus fez por você a bíblia diz que Deus enviou o seu filho Jesus Cristo como nosso representante como nosso fiador como nosso substituto Isaías 53 diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós 1 Pedro 2 24 diz que foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados a bíblia diz que aquele cálice que trouxe angústia de morte para Jesus a santa ira de Deus que devia cair sobre a nossa cabeça ele sorveu sozinho cada gota daquele cálice a bíblia diz que quando ele estava na cruz não havia beleza nele o sol escondeu o rosto dele e houve trevas o pai o desamparou naquela cruz porque naquele momento ele foi feito pecado por nós e Deus fuzilou o seu filho com a sua santa ira com a sua justiça porque deveria fuzilar a mim porque o salário do pecado é a morte agradou o pai no elo naquela cruz e Deus entregou o seu filho não poupou o seu próprio filho para poupar a você para poupar a mim e diz a bíblia que ele morreu pelos nossos pecados ele pegou escrito de dívida que era contra nós rasgou anulou e encravou na cruz e deu brado está consumado está pago aquele que crê em mim não deve mais nada ele está justificado você e eu não precisamos temer esse dia porque a bíblia diz que se você creu no senhor Jesus você não entrará em juízo condenatório você já passou da morte para a vida quando Paulo termina o seu sermão em Atenas o seu auditório se divide em três grupos o primeiro grupo está no verso 32 uns escarneceram quando ouviram falar de ressurreição de mortos porque que eles escarneceram ao ouvir falar de ressurreição de mortos porque os gregos não acreditavam em ressurreição de mortos e porque que os gregos não acreditavam em ressurreição de mortos porque os gregos acreditavam no dualismo e o que é o dualismo é a ideia de que a matéria que você vê que você pega é essencialmente má o espírito invisível essencialmente bom então os gregos não acreditavam na criação na encarnação nem na ressurreição para os gregos quando alguém morria a alma se libertava da prisão do corpo então na cabeça deles ressurreição era pegar aquela alma que fora liberta pela morte e trazê-la de volta à prisão do corpo eles não aceitavam os gregos estavam errados o corpo material não é mau não foi criado por Deus foi remido pelo sangue do cordeiro e hoje é morada do Espírito Santo de Deus outros disseram segundo grupo versículo 32 sobre isso Paulo te ouviremos noutra ocasião agora não e tem muita gente caindo nessa esparrela do diabo ah pastor eu tenho coisas para resolver na minha vida consegui levar o cigarro ainda eu dou minhas escapadelas eu ainda preciso tomar minha cerveja minha pinga eu tenho muita coisa que não está resolvida na minha vida eu quero resolver a minha vida acertar a minha vida aí eu vou eu vou andar com Deus aí eu vou para a igreja eu vou ser batizada eu vou ser crente que tolice dois erros graves aqui primeiro não é que você que administra esse negócio se arrepender quando você quiser não sabia disso a Bíblia diz que o arrependimento vem de Deus é Deus quem dá o arrependimento para a vida Deus pode fazer com você o que fez com o faraó o faraó endureceu o coração endureceu o coração endureceu o coração Deus então fica com o coração duro fica com o coração duro coisa que aconteceu com Isaú chorando não conseguia mais segundo erro você não administra o seu amanhã você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã nem eu é por isso que a Bíblia diz se hoje você ouvir a voz de Deus não endureça o seu coração eu nunca me esqueço irmãos queridos era um período de carnaval como esse que passou terminou ontem lá em Vitória e nós estávamos indo para um retiro espiritual da igreja e eu convidei um rapaz filho de um membro da igreja estava vindo uma vida muito torta vida completamente longe de Deus na bebida no álcool nas drogas eu disse fulano vão para o retiro conosco Deus tem um plano na sua vida eu me lembro até hoje que ele estava com um boné e virou o boné para trás assim pastor eu vou curtir todas eu vou curtir todas no carnaval quer saber de retiro não vamos para o retiro sexta-feira no sábado de manhã chegou a notícia bêbado foi descer do ônibus tomou um tombo e o ônibus que vinha por trás esmagou a sua cabeça eu não curti o carnaval não deixe para amanhã pode ser tarde demais mas finalmente louvado seja Deus versículo 34 diz que alguns homens se agregaram a Paulo e creram e eu creio que nesta noite pessoas aqui vão crer no Senhor Jesus e vão ser salvas e vão ser libertas e vão ser transformadas e vão ser seladas com o Espírito Santo e vão ter alegria de saber que o seu nome está no livro da vida hoje é o dia da salvação feche os seus olhos por um momento curva a sua cabeça toda a igreja em oração por favor eu não conheço todos vocês talvez tenha aqui alguém que seja neto de crente filho de crente mas ainda não é crente talvez tenha aqui hoje alguém que foi criado no evangelho mas está desviado do evangelho talvez tenha aqui hoje alguém que já foi batizado frequenta a igreja mas nunca teve uma experiência verdadeira de conversão talvez tenha aqui hoje alguém que veio aqui a convite ou está aqui pela primeira vez eu não me interesso saber se você é neto de crente filho de crente ou se você frequenta esta ou aquela igreja ou se você já passou pelas águas do batismo ou se você faz este ou aquele ritual religioso uma pessoa pode fazer tudo isso e ainda não ser salvo é preciso que você se renda a Jesus se entregue por completa a Jesus seja uma nova criatura e se nesta noite você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus eu quero orar por você e com você e você vai orar comigo aí no silêncio do seu coração porque a Bíblia diz que é com o coração que se crê para a justiça e é com a boca que se confessa a respeito da salvação então faça essa oração comigo aí no silêncio você não vai repetir verbalmente você vai repetir no seu coração dizendo assim Senhor Jesus eu reconheço que eu sou um pecador eu reconheço que eu não posso salvar a mim mesmo eu reconheço que Jesus Cristo teu filho veio ao mundo para morrer em meu lugar pelos meus pecados eu me arrependo dos meus pecados e eu entregue a minha vida a ti eu creio em ti e eu te recebo nesta noite como meu salvador como meu Senhor entra na minha vida muda minha vida quebra as amarras quebra as algemas livra-me Senhor eu quero ser uma nova criatura andar contigo a partir de hoje servir-te com alegria e viver os dias da minha vida na tua presença eis-me aqui entrego-me por completo a ti em nome de Jesus enquanto a igreja está orando eu gostaria de saber se alguém fez sinceramente essa oração comigo se fez levante uma das suas mãos eu quero dar graças a Deus pela sua vida louvado seja Deus mas alguém pode levantar a sua mão e ficar com a mão levantada por gentileza louvado seja Deus 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 vamos ficar todos em pé queridos vamos ficar todos em pé e vamos dar graças ao Senhor rendemos-te graças meu Deus porque tu és o Deus da salvação o Deus que nos amou antes que o mundo fosse criado o Deus que enviou o teu filho na plenitude dos tempos e ele veio até nós e ele deu a sua vida por nós e ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação bendita o teu nome porque houve salvação nesta casa nesta noite a festa diante dos teus anjos do céu e a alegria na terra entre os homens e a ti tributamos toda honra toda glória e todo louvor em nome de Jesus amém amém